Boa tarde Brasil, está começando mais um programa Sabor de Vida e queremos deixar o seu domingo ainda mais animado e melhor. Hoje dia 5 de dezembro é dia internacional do voluntário. Nós queremos parabenizar todos aqueles que fazem esse lindo trabalho e falar mais sobre isso durante o nosso programa. Pois é, Padre Evandro, nosso programa está só começando e é claro, vamos falar também sobre você. Pois é, tenho certeza que você está acompanhando o Sabor de Vida e quer também compartilhar conosco as suas histórias, compartilhar conosco a sua receita. Gosta de alguma quermesse aí na sua cidade, na sua paróquia, alguma receita especial? Então aproveita também para mandar para cá para a gente. Muito simples, muito fácil. É só você seguir a gente no Instagram, arroba programa ponto Sabor de Vida e deixar lá os seus comentários, mandar sua receita para a gente. Além disso, tem como participar de outra forma também que é mandando cartinha, né Padre Evandro? Isso aí, caixa postal 41, CEP 12.570, 970, Aparecida, São Paulo. Como é bom ter a sua companhia no nosso almoço de domingo? Almoço que eu estou sentindo falta aí de um cheirinho já, a panela não começou ainda, mas vai começar daqui a pouco, né Padre Evandro? Já vai começar, já, já. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para o nosso... Prato do dia. Você já experimentou uma empanada? O nome significa encerrar um alimento em massa ou pão para depois ser engraçado. É exatamente assim que esse pequeno alimento delicioso é feito em cada país. Tenha adaptado empanadas aos seus gostos e tenha adicionado seus ingredientes regionais. E claro, vale muito a pena provar hoje. Vamos fazer empanadas com diferentes recheios e opções para você, completando com uma salada fresca, tropical, tipo maionese. Já pensa na sua mesa de Natal, uma sugestão boa, hein? Hum, de dar água na boca, Padre Evandro. Vamos começar a nossa empanada, então? Vamos lá. Vamos começar pelo recheio. Vamos fritar um pouco a cebola aqui. Listo. Agora um pouquinho de azeite. Cebola. Falei que eu comecei o programa falando, na verdade, que estava faltando um cheirinho das panelas. Já começou a subir o cheirinho, Padre Evandro. Gostoso. Cebola, tomate. Um pouco de sal. Um pouquinho de pimenta. O cheirinho já está começando, fica agradável. Já está dando água na boca aqui, viu gente? Tem que dizer para vocês. Aliás, Padre Evandro, a empanada é um prato muito típico na Argentina, né? Isso, é bem típico argentino. Aqui nós fazemos, chamamos de fogaça, bem maior. E aqui nós vamos colocar os nossos sabores. É, para deixar com gostinho de Brasil também, né? Isso, bem abrasileirado. Hoje vai ter bastante dicas aí de recheios nossos mesmo. O que o senhor está colocando aí? Azeitona? Ó, azeitona, o palmito. Nós vamos fazer essa de palmito hoje. E aqui teremos diversas. Brócolis, frango, carne moída. Na verdade, dá para rechear com o que a gente tiver aí em casa também, aproveitar o que tem em casa, né? O que tiver também, ótimo. É uma boa opção também, abre a geladeira aí, o que tem aí? Vamos fazer. Sabe aquele dia seguinte do Natal, que sobrou um monte daquele peru, não é mesmo, Padre Evandro? Já dá para desfiar e colocar como recheio também, não é? Isso aí mesmo. A gente está aqui cozinhando, cozinhando. Dezembro está só começando e já está pensando no Natal, Padre Evandro. Apesar de tudo já. Dois anos aí, agora é uma festa. É verdade, né? Dois anos segurando um pouco mais esse Natal, agora vamos vivê-lo. Vamos celebrá-lo. Mais de pertinho, né? Verdade, Padre, verdade. Cheiro verde também. E vamos fazer nossa massa, então? Opa, vamos para a massa agora. Manteiga. Farinha. Sal. Um pouco de água. Mexer. É uma massa simples? Simples, bem simples. Dá para você já ir pensando aí na sua casa nesse momento. Fazer, fazer com as criançadas. Sempre quando eu vejo massa assim, eu sempre penso em crianças, porque eles gostam literalmente de pôr a mão na massa, não é, Padre Evandro? Essa é uma oportunidade. E estar junto, conversando, perguntando como está a semana, como foi a semana. O que falta às vezes, não é, Padre Evandro? As famílias se sentarem mais à mesa ou no preparo também, né, do alimento para poder conversar, né? É isso aí. Facinho. Vou colocar mais um pouquinho de água. E a empanada argentina tem uma dobradura diferente que nós vamos ensinar aqui hoje. Hum, tem uma dica ainda da empanada argentina aqui para dobradura. Que chique, quero aprender, hein, Padre? Facinho. Olha, eu sou uma pessoa não muito habilidosa, então quero só ver se é facinho mesmo, hein? Só ver, só ver. Essa é a massa. Uma massa bonita, olha. Isso. A massa já está macia na mão. O ponto dela é este. Ela não pode ficar soltando, é isso? Isso. E nós aqui já... O certo é passar papel filme aqui. Dez minutinhos descansando. Que ela vai ficar mais macia do que já está. Nós temos essa aqui. Vamos abrir essa massa. Nossa, ela fica bem aveludada. É macia. Olha que linda. Macia mesmo. Pode. Nosso recheio de palmito já está pronto? Já? Já. Que simples. É. É bom para facilitar a vida de quem está em casa também cozinhando. É, coisas práticas. Prático, faz alguma coisa diferente, faz um agrado para a família e ainda assim é prático. Vamos já. Tem frio aqui. Tem mais recheios aí para a gente mostrar aqui, ó. Tem o de brócolis, nós já fizemos. Carne moída, frango. É importante estar frio o recheio na hora de montar a empanada. Isso, para poder fechar, senão não fecha. E aí, pode fazer o que você gosta, de pernil, de costela. Inclusive, como a gente já sugeriu aí, o restodontê, né? Isso. Dá um pouquinho de farinha só. Ela abre facinho, massa. Facinho, facinho. Lembrando você que está nos acompanhando aí, que daqui a pouquinho a gente vai ter convidados no quadro Nossas Histórias para falar um pouquinho sobre o voluntariado. ser voluntário. É gostoso, né? Como é bonito, né? Como é bom saber que tem pessoas também que, de coração aberto, estão prontas para essa missão. Comprometidas, né? Comprometidas, verdade. Olha só, o Padre Evandro já está dando um truque aí para fazer todo mundo igualzinho, todo mundo mesmo, tamanhas empanadas. Isso. Padre Evandro, o senhor já, com certeza, já fez algum trabalho voluntário, sem dúvida nenhuma, não é? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência. Mas tem como o senhor adiantar aí? Como é que foi para o senhor esse momento? É, eu fiz trabalho voluntário, né? Em missão, né? Eu fui lá na Amazônia, África. Então, acho que isso aí preenche bem o coração. Sem dúvida, sem dúvida. Já fui também, é voluntário, que é evangelizar no presídio? Sim, sim. Você sabe que eu também já fui voluntária dentro da igreja mesmo, dando aula de catequese, já fui catequista. Bacana. Já fui catequista. Já tive a oportunidade de, muitas vezes, por morar aqui em Aparecida, quando eu era adolescente, de vir aqui ao Santuário Nacional para acolher os devotos também. E, além disso, a gente faz um trabalho muito bonito em todas as festas de São Benedito, acolhendo as congadas. Nós vamos fazer de palmito. Nossa, tá dando mágoa na boca esse recheio, gente. Cheiroso. Agora vem a dobradura aí, que o senhor falou, é isso? Isso. Aqui que vai fechar. Fecha aqui. Ah. Ah, é facinho, gente. Quer tentar? Ai, que medo. Será que eu tento? Vou tentar, peraí. Assim, aperta, aperta. Isso. Agora vem o outro em cima, aperta. Esse de baixo, aperta. Aí, aperta. Aperta. Força, Bianca. Não é para agradar a empanada. Pode apertar a empanada. Aí. Foi bem, foi bem. Só termina aqui. Mais ou menos, mais ou menos. Ah, o término eu não viado. Ah, você nem coloca por baixo. Fechadinha lá. É, minha empanada ficou mais ou menos, gente. Facinho. Não, parabéns, parabéns. 20 minutos, 200 graus. Rapidinho no forno também. Isso, vamos passar a gema nela. Ah, para ela ficar douradinha, né? Isso. Aí, 200 graus e perfeito. Ah, deixa eu ver o finalzinho. Deixa eu tirar aqui o recheio que saiu. Ah, daí coloca por debaixo. Ah, entende tudo agora. Vamos pincelar. Nós temos aqui recheio de brócolis, temos recheio de carne moída, temos recheio de frango. Pode fazer o que, se tiver na sua casa. Isso, vamos pôr no forno. E hoje tem bastante coisa aqui, bastante dica para você também. 20 minutinhos já está pronta aí a nossa empanada para você saborear essa delícia. E claro, vai ser o tempero aí em casa também. Isso. Agora, Padre Evandro, a gente falou que ia fazer a empanada com uma salada. Uma salada fresca, uma salada tropical. Acho que esse nosso clima pede, pede bem. Opa, a gente vai começar agora a nossa salada. Essa salada fresca para acompanhar também a empanada, tipo maionese. Hum, delícia demais, não é mesmo? Repolho. Pode colocar ele no ralador. Para facilitar a vida, né? Para facilitar a vida. Cenoura. Frutas, que você tem em casa. Nós vamos usar aqui abacaxi. Pode ser melão também. Uma tangerina, uma laranja. Maçã. Uvas passas, nós deixamos hidratá-la. No vinho. Então, já está mais fácil aqui. Você não coloca com o vinho inteiro, né? Isso. Só tira. Maionese. Uns creme de leite. Aí, é só misturar? Só misturar e está pronto a nossa salada. Que delícia. Dá mais trabalho para preparar todos os ingredientes antes de colocar. Verdade, Padre Evandro. E é. Criançada vai gostar de comer, viu? Pode fazer. Ah, mas não tem como não gostar de comer. Só tem coisa gostosa aí dentro. Só tem coisa boa. Isso. Cheiro verde. Facinho, prático. Tenho certeza que a dona de casa, ou até mesmo quem está em casa cozinhando nesse momento, está pensando agora. Deixa eu ver se eu tenho tudo isso, ou quase tudo isso aí na geladeira para fazer agora para o almoço. Nossa receita está aí no Instagram. Pode procurar no Instagram. Verdade. Bem lembrado, Padre Evandro. Toda a receita, com as medidas, tudo certinho, está no nosso Instagram, arroba programa.sabordivida. Segue lá para poder ficar por dentro de tudo. Que linda que está essa salada. Bom, empanadas prontas já, certinho. Salada também pronta. Falta só a gente rechear o nosso programa com as nossas histórias. Bom, como já dissemos para você no começo do programa, hoje, dia 5, é Dia Internacional do Voluntário. Essa data foi criada para que conhece no coração das pessoas o intuito de ajudar, o intuito de se mover, o intuito de se colocar a serviço do outro e, a partir daí, também mudar o mundo. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo convidadas especiais aqui. A Sibeli Rocha, que atua também como voluntária na Guiné-Bissau, na África, em projetos sociais que traz também aos jovens a possibilidade do crescimento e também a Ana Cláudia, que trabalha com trabalho voluntário junto à ONG Faça o Sol. Sejam bem-vindas, viu? Muito obrigada. Sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui. Agora, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente. Vou começar aqui pela Sibeli. Sibeli, conta para a gente como é que começou no seu coração esse desejo de ser um voluntário. Sim, muito obrigada pela oportunidade. Ele começou com uma missionária que eu conheci, Adriana Justino, que estava há sete anos em Guiné-Bissau, trabalhando com crianças. E eu também trabalho com crianças aqui no Brasil. E eu queria conhecer o mundo que ela vivia com aquelas crianças. São crianças carentes, muitas vezes com uma refeição só no dia. E isso ficou no meu coração. E eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de poder fazer algo por eles. E um dia meu marido perguntou, o que você quer fazer nas férias? E eu respondi, quero passear em Guiné-Bissau. Ele falou, passear? Eu falei, não, quero visitar. Ele falou, é, Guiné-Bissau é um local para se servir. Eu falei, então, eu quero servir. E ele comprou a ideia. Em 2018 nós fomos. E realizamos muitos trabalhos voluntários, não só com crianças, porque lá há muita carência em vários setores. E onde nós pudemos atuar, nós atuamos. Então, nós demos aulas em faculdade de enfermagem, demos cursos de informática, demos cursos de finanças e também trabalhamos com as crianças e com a alfabetização de adultos, das mães dessas crianças. Olha só, que trabalho incrível, não é mesmo? Bonito mesmo. Bonito. Parabéns. Parabéns. E você, Ana, como é que surgiu aí no seu coração a ideia de ser uma voluntária? Começou em 2006. A Fasol, ela tem uma proposta, uma missão de cuidar do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, empreendedorismo social. Todas essas coisas que tocam muito o meu coração. Eu acredito, sim, que nós temos a chance de mudar o mundo. Mesmo que cada um faça pouco, possa pensar que é pouca coisa, mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue fazer uma grande diferença. Mudar o nosso pequeno mundo e já mudou muitas coisas. Já mudou muito. E o Papa Francisco sempre nos pede, inclusive, para sermos essa igreja em saída, essa igreja em missão e é justamente isso que vocês fazem e que todos os voluntários também fazem. Agora, essa realidade diferente que a gente enxerga, você teve a oportunidade de enxergar fora do nosso país, lá na África, mas inclusive essa realidade acontece também no nosso país, não é mesmo, Sibeli? E como é que é lidar com tudo isso, ver essa realidade tão dura, tão difícil e poder ajudar, poder fazer alguma coisa? Eu acho que você tem que estar disposta a servir. O primeiro sentimento que me veio foi esse. Eu tenho que ir lá para passar um pouquinho daquele dom que Deus me deu para essas pessoas. Principalmente, na minha cabeça, eram as crianças. Aqui no Brasil eu trabalho com crianças, mas eu queria conhecer a realidade das crianças de lá. E fiquei impactada. Eu voltei com uma outra cabeça na hora que eu vou comer, na hora que eu vou gastar, na hora que... Qualquer atitude minha, eu lembro daquelas crianças, das necessidades deles. Então, quando você vai trabalhar, você vai para servir a Deus. Você pensa isso, eu estou fazendo o meu melhor, porque eu estou servindo ao meu próximo, mas como eu estivesse fazendo para Jesus. Eu estou fazendo para Ele, então eu faço o meu melhor. Esse é o diferencial, fazer para Ele, né? Fazer para Jesus. Bonito isso, né, Padre Evandro? Bonito mesmo. E diante de tantas impotências, eu acho que o dado da fé tinha que arrastar o coração da gente. Verdade, verdade. Agora, a Fassol é uma fazenda alternativa. Conta um pouquinho para a gente, Ana. Isso. A Fassol, ela abrange tudo o que é educação ecológica e o desenvolvimento sustentável e social em equilíbrio com a natureza. Então, nós primamos pela agricultura em harmonia com a floresta. Então, é o chamado agrofloresta, onde nós plantamos orgânicos sem agredir o meio ambiente, respeitando a diversidade do local onde nós estamos. Nós estamos em Mogi das Cruzes, né? Ao lado de uma represa. Nosso sítio é lindo. Plantamos orgânicos, né? Temos oficinas profissionalizantes voltadas para as mulheres que se encontram em posição financeira desfavorável ou que são vítimas de violência física, né? Nós temos parcerias com a Delegacia das Mulheres, com a Ordem dos Advogados, né? A Sala Rosa, onde que cuida dessas mulheres vítimas de violência. E nós ensinamos, temos oficinas profissionalizantes com aquilo que a gente produz. Então, pode-se gerar sabonete artesanal, o sabão ecológico, que é um grande vilão, né? Óleo de cozinha, né? Quando cai no esgoto, polui o nosso lençol freático, nossa terra e tudo, né? Então, é importante dar um destino adequado ao óleo de cozinha. E temos a oficina, né? Que faz o sabão ecológico para uso doméstico. Entre várias outras atividades, inclusive com criança, na harmonia de plantar, né? Hoje é o paladar das crianças, tem bastante resistência com verdura. Até mesmo os adultos, né? Com as punks, nós chamamos de plantas alimentares, né? Não convencionais, que são ricas, que são fácil acesso. Em qualquer lugar você pode cultivá-las. E você ter uma alimentação de boa qualidade, com altíssimos nutrientes e vitaminas a custo bem baixo, né? Então, nós trabalhamos toda a família, vamos dizer, né? Desde o nosso lar, que é a nossa terra, né? O nosso planeta e todos que fazem parte dela. Aliás, o Padre Evandro sempre fala aqui, não é mesmo? Que a gente precisa realmente se alimentar de coisas boas. O alimento tem que ser natural. E que maravilha é esse projeto aí, não é mesmo, Padre Evandro? É verdade mesmo, hein? Parabéns aí. Tá convidado a conhecer a nossa sede. Se quiser fazer alguma receita com as punks, nós temos várias opções lá, inclusive flores, capuchinha, né? Que fica uma delícia na salada. Você tá convidado, viu? Um azedinho da capuchinha. Você tá convidado. Você também. Ah, isso. Pergunta posso ir também? Parabéns, parabéns. Acho que fazer o trabalho voluntário hoje, num mundo que é só dinheiro, faz toda a diferença. Acho que encontrar razões para poder se dedicar ao outro, sabe? Com um sorriso, com um abraço. Parabéns aí pelo carinho de vocês. Obrigada. Eu penso que o voluntário, ele mais ganha do que ele ajuda, né? Eu vejo pelas minhas, pela minha experiência desses anos todos como voluntária, eu aprendo muito mais do que eu ajudo. Às vezes eu tô com aquela ideia de que eu vou ajudar alguém e aquele alguém é que me ajuda, que me ensina. Então, o voluntário é muito rico. E quem eu ajudo, na verdade, sou eu mesmo também, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito rico essa troca de experiências no voluntariado, porque, sem dúvida nenhuma, a gente muito mais aprende do que ensina, viu? Tá uma delícia conversar com vocês aqui. Mas eu quero aproveitar também para agradecer essa mesa linda, feita com tanto carinho pela Ana Carla e pela Bettina. Cada detalhe aqui dessa mesa é pensado por elas. Aliás, se você quiser conhecer um pouquinho também do trabalho das duas, entra lá no Instagram delas, arroba Põe Na Mesa Decor, para você também tirar algumas ideias para enfeitar aí a sua casa, fazer desse momento de alimentação, nesse momento que você senta à mesa com a sua família, um momento também rico em beleza, para comer com os olhos também. Aproveita e conhece um pouquinho do trabalho delas lá. Padre Evandro, e neste dia tão especial que nós estamos almoçando mais uma vez, com quem está aí do outro lado da telinha, estamos nos preparando agora para uma sobremesa que está me dando água na boca aqui também, hein? Vamos lá? Bolo sorvete. Que delícia! Leite condensado. Três gemas. E o leite. Aliás, com esse calor que tem feito, esse bolo de sorvete vai ajudar bastante, né, Padre Evandro? Dar uma refrescada. Esse é um sucesso. Delícia! Obrigada, Fer. Vamos engrossar no fogo. Padre Evandro, estou curiosa para saber uma coisa. Para saber das nossas convidadas, o que é que elas gostam mais de comer? Vamos falar com elas ali. Ana, deixa eu saber de você, qual é o seu prato preferido? Nossa, tudo que é salgado. Prefiro salgado ao doce. Você prefere salgado ao doce? Alguma coisa que lembra aí da sua infância, mamãe fazia, vovó fazia, vovô? Lasanha, né, que é a carro-chefe, né? Mas eu gosto bastante também de comida árabe. Ah, é uma delícia. É uma baba ganoush. Um pouco encheu d'água com a baba ganoush também agora. E você, Simele? Eu gosto de comida. Não importa, né? Não importa. É, pode ser comida japonesa, comida brasileira. Eu gosto de comer. Isso é um controle que eu tenho que ter, né? Que ritual, que ritual bonito, né? E eu tô aqui sentindo esse perfume da sua comida. Tá encantador, não tá? Muito bem. Tá dele, mas eu falo pra ele todas as vezes que a gente tá aqui. Vem esse perfume, esse cheirinho gostoso da comida aqui, não é mesmo? Agora, Simele, nas missões que você fez pelo mundo afora lá, né, na África, por exemplo, imagino que, obviamente, a realidade, nós já falamos, é completamente diferente. Teve algum momento que você teve que ir pra cozinha, que você teve que cozinhar? Sim, teve sim. Nós ficamos, da segunda vez que eu voltei pra Guiné, nós levamos 15 pessoas. E essas 15 pessoas ficaram todas na casa da missionária. Então, eu ajudei ali na construção da comida pra todas aquelas pessoas. E eu gosto muito desse lado da cozinha. Então, foi uma gratidão estar ali com essa oportunidade que Deus me deu. Mas, o que mais me impactou ali foi o dia que eu comi com as crianças de Guiné. Nós fomos numa escola, onde serviu uma refeição que, pra muitas daquelas crianças, era a única do dia. E tinha arroz com um pozinho de carne, só. E elas comiam com muita alegria. Então, isso foi o que mais me impactou ali, nessa jornada, né. E, com certeza, nós pensamos em mudar isso. E, por isso, a gente tem mandado dinheiro pra eles, pra poder comer melhor, pra poder alimentar melhor essas crianças, né. A gente fica realmente impactado com essa realidade, sem dúvida nenhuma, Sibeli. E você, Ana, já teve a oportunidade também, no seu voluntariado, de ir pras panelas? Sim, temos, sim. Temos bastante oportunidades, né. Nós trabalhamos, testamos algumas receitas, né. Às vezes, pegamos alguma verdura que a gente não sabe que gosto que tem, né. Qual é, o que combina com o que. E a gente testa, assim, pra ver se fica bom. Aí, vai lá, só aprontando na cozinha. É, geleias, artesanais também, né. Porque nós temos uma grande produção de frutas, né. Pitanga, amora, jabuticaba. Então, sai, sim. Inclusive, geleias. Por falarem aprontando na cozinha, eu quero saber o que vocês dois estão aprontando aí, hein. Vamos lá. Puxar pra cá. Quem tá em casa, já fizemos o leite condensado com ovo. E agora, caramelizar aqui, essa assadeira. Pra fazer aquela caldinha? Isso. Só que, como esse bolo tem, esse bolo sorvete tem também chocolate. Ah, sim. Então, vamos misturar aqui. Ah, que interessante isso. Água. E o nosso achocolatado. Descolatado. Vamos caramelizar. Depois, colocar esse aqui, pra depois, tá quase pronto no fogo ali, tem que deixar esfriar. Os ovos, o leite condensado com o leite. Clare em neve, o açúcar, vamos misturar aqui. Ah, sim. Então, aquilo lá que a Fê tá mexendo, que é aquela massa do nosso bolo sorvete, é essa daqui. Já fria, né, gente? Porque precisa, como o padre bem disse, esperar esfriar pra... Esperar um minutinho. Pra manusear novamente. Tá quase pronto aqui. Facinho, ó. Já tem uma aqui? Ah, já tem uma começada. Já tem aqui, ó. Então, vamos colocar o nosso chocolate. E eu fico só com o pescoço aqui comprido, só com a bevelha. Misturar, então, aqui a nossa... Clare em neve. Clare em neve. Olha que lindo que fica. É bom que a clare em neve vai dar um pouco de aerado nessa massa, né, desse bolo. E aí, tá quase pronto. Vou despejar aqui. O chocolate fica lá embaixo mesmo. Que a surpresa... Vamos virar. Hum, delícia. É uma ótima opção de sobremesa também pra você colocar na sua listinha aí pro Natal, hein, gente? Uma boa ideia também, hein? Duas horas no freezer. Já está bom. Tem que tirar um pouquinho... É isso que eu ia perguntar. Tem que tirar um pouquinho antes pra desenformar? Tira, põe no fogo, esquentou aqui. Pode virar. Já pode virar. Aí fica essa delícia que está aqui na nossa frente. Vamos virar. Temos um pronto aqui. Já passou no fogo? Já passamos no fogo. E agora? Padre, eu acho que com o ar-condicionado o fogo não adiantou, não. Você vai ter que colocar um pouquinho mais o fogo. Aí, ó, viu? Com o ar-condicionado fez assim, dele de novo. Ah, é só colocar no fogo, então, aí. Não precisa nem banho-maria nem nada. Não, não. Só colocar no fogo. Aí ele já vai soltando. Deixa um minutinho aqui. Já fizeram bolo sorvete, vocês duas? Não. Ainda não? Ainda não. Mas estão aprendendo aqui pra fazer depois, né? Aí, já saiu. Ah, que lindo! Perfeito. Ah lá, ó, perfeito. Facinho de fazer pra você também fazer aí na sua casa. Uma ótima dica de sobremesa pra o Natal também, né, Padre Evandro? É, já estamos preparando já o nosso coração e os nossos pratos para o Natal. Para o Natal, sem dúvida nenhuma. Estão facilitando aí a nossa vida. Bom, Padre Evandro, nós já falamos aqui da nossa empanada, da nossa salada, também da nossa sobremesa. E tem mais papo bom pra gente fazer. Vamos lá conversar com elas agora? Vamos lá, então. Então, vamos pra lá sentar mais um pouquinho aqui com a Sibeli e com a Ana pra conversar um pouquinho mais com elas sobre voluntariado. Você, com certeza, já sentiu esse chamado aí no coração também, né? Quem quer ser voluntário, por exemplo, pode entrar em contato com vocês, pode entrar em contato com as ONGs ou até mesmo procurar, é claro, né, na sua cidade, na paróquia, na comunidade. Com certeza vai ter sempre um jeito de ser um voluntário. E ser voluntário anima a vida da gente, muda a vida da gente? Conta um pouquinho pra gente, Sibeli. Sim, ela faz uma transformação na vida da gente. Você aprende a olhar o seu próximo como a ti mesmo, como as palavras do Senhor, né? Então, isso traz mudança, porque você pensa com amor. E não que antes você não pensava, é que você começa a fazer não só para aqueles que estão longe, para aqueles que estão ao lado de você, na sua casa, seus parentes, por onde nós devemos começar. Então, isso me resgatou. Espera um pouquinho, eu consegui ir lá fazer? Por que eu não vou fazer aqui também? Então, essa foi uma das transformações que aconteceu. A coerência, né? Fazer lá fora bonito, mas eu também quero fazer para os meus também. Sim, exatamente. E, Ana, que história você já passou nesse tempo de voluntariado? Há quanto tempo, aliás, você é voluntária? 15, 15, 14, 15 anos. Olha só. Nesse tempo todo, que história? Tem alguma história? Com certeza várias. Mas alguma mudou também a sua vida? Marcou a sua vida? Olha, tem várias histórias. A que mexe comigo até hoje, não é nenhuma trágica. É um rapaz, é uma criança, que chegou criança na ONG. E que tinha um hábito alimentar muito ruim, né? Só comia arroz branco e batata frita, né? Então, nós sabemos que isso é deficiente para o organismo, uma alimentação tão restrita dessa forma, né? E passados os anos, ele está lá hoje trabalhando com a gente como voluntário, né? Ele planta e há algum tempo atrás nós fomos colher a cenoura. Ele colheu a cenoura e eu falei, Ah, Goi, você come cenoura? Ele falou, não. Não, experimenta. Foi você que plantou, foi você que está colhendo. Aí ele foi, lavou e comeu, né? Então, para quem comia só arroz e batata frita, uma pessoa comer uma cenoura, um tomate, né? Experimentar outros sabores. E estar e ser jovem e fazer parte do grupo e entender que isso é importante, isso é gratificante. Isso é mudar o mundo, né? Sem dúvida. Porque os jovens são o nosso futuro, né? Sem dúvida. Como é que é o nome dele? Rogério. Rogério, aliás. O Rogério, quer dizer então que você descobriu novos sabores de vida aí para você também, né? Continue experimentando todos esses alimentos aí que eu tenho certeza que vai gostar muito, viu? Agora, para você, Sibeli, o que é uma história que mudou a sua vida e que marcou a sua vida? Das muitas histórias, né? Que nós tivemos, é... A segunda vez que eu estive em Guiné, nós fomos com um grupo, como eu já citei. E um dos voluntários era um dentista. E ele levou toda a instrumentação que ele usa, né? E ele atendeu, em um dia, mais de 28 pessoas. E ele foi num pique, assim, que eu falava, você não vai parar para tomar água? Você não vai parar para almoçar? Para comer um lanche? Ele, não, eu estou bem, eu estou bem. E ele aguentou o dia todo ali, um calor, padre. 40 graus. E aquela fila que você via das pessoas precisando de um atendimento, né? Então, enquanto ele fazia isso, outras pessoas faziam atendimento de pressão, né? Aferindo a pressão, febre e tal. E uma das crianças que estavam lá, ela estava com o bumbum todo queimado. Porque as mães, elas cozinham nas tabancas, né? Elas cozinham todas no chão. Então, o fogão fica muito embaixo. E a criança fica ali. E ela havia se queimado ali. Então, as pessoas que estavam trabalhando com a gente, os voluntários, foram cuidar daquela criança, né? E depois nós, é claro, acompanhamos e a criança ficou bem. Mas são histórias que a gente vive que é muito longe da realidade, né? Que ninguém aqui, em sem consciência, deixa uma criança perto do fogão, principalmente no chão. E lá é comum acontecer isso, né? Então, essa foi uma história que me impactou. Mas ainda bem que teve um final feliz, que a criança foi atendida, né? Que bom que estava lá também. Estávamos lá naquele dia, né? Então, foi bom isso. Nós, no comecinho do programa, falamos, inclusive, sobre as nossas experiências como voluntariado. E o Padre Evandro tem também histórias muito bonitas com o voluntariado, não é, Padre? É, eu já fui para a África e aí lá acho que a impotência fala muito alto dentro da gente. Acho que tem um antes e depois meu da Amazônia e também da África. A Amazônia foram oito meses, a África uma semana. Mas acho que um dia de África, todo mundo devia passar, não como castigo, mas como lição de vida. É uma refeição. Sim, uma. E uma refeição onde ali pessoas de boa vontade estão. Não, não é questão de estado, nada. É pessoas de boa vontade que vão, que levam o alimento e fazem aquele sorriso maravilhoso acontecer. Lindo. Uma refeição. A gente toma quantas refeições hoje? E ali, nenhuma refeição... É tudo o que eles têm. É a Eucaristia mesmo, sabe? É um rosto de Cristo transfigurado ali em cada refeição. Na Amazônia também é bonito o trabalho. Tem a questão social muito forte. Mas o trabalho de poder doar um pedacinho meu pra alguém, valeu. Eu voltei de lá transformado. Sempre tem algo a doar. Sim. Sempre. E no fundo, quem sai ganhando somos nós mesmos. Porque eu voltei de lá tão rico, tão rico, de ver tanta impotência e poder lidar também com os meus monstros e com as minhas impotências. Sim. E você, Bianca? Então, eu estava falando no começo do programa que eu tive a oportunidade de ser professora de catequese. Foi muito gostoso, né? Ser voluntária para a igreja também. E em outros momentos, não só na catequese, mas também em voluntariados de fim de ano, principalmente. A gente tem muito isso aqui na cidade de Aparecida e região. De ir visitar algum asilo, alguma casa da infância. Levar um pouco de carinho para essas pessoas, não é mesmo? E outro momento que é muito marcante para mim como voluntariado é na festa de São Benedito aqui de Aparecida. Porque nós recebemos cerca de 30 congadas em Moçambique, até mais do que esse número. Mas, em teoria, em média, são 30 congadas em Moçambique. E cada congada tem 50 pessoas. Então, é um número grande de pessoas. E nós nos voluntariamos para também dar alimento para essas pessoas, para andar com essas pessoas aqui pela cidade de Aparecida, para cuidar delas como um todo. E a gente nota a presença da fé em todos eles, em todos os momentos. É muito especial poder ver essa fé. E mais do que, como a gente está partilhando aqui, mais do que aprender com eles, a gente aprende a beleza da doação, da fé, do amor, de estar ali também, por amor. E teve um momento muito marcante nas festas de São Benedito. Para mim sempre é que é o momento da gente distribuir o alimento para eles. Eles passaram a madrugada viajando, chegaram aqui, já visitaram o santuário, já tocaram para Nossa Senhora Aparecida. E chega o momento do almoço. E é o momento que ali a gente senta, a gente conversa, a gente conhece um, conhece outro, conhece a família. Porque muitas das congadas em Moçambique são tradições de família, que são passadas de geração em geração. Então, a gente conhece a família, conhece o filho, conhece o netinho. E assim a gente vai formando também essa família. Acho que uma coisa que é muito importante no voluntariado é você se colocar a serviço, se despir de qualquer preconceito para estar ali realmente servindo aquelas pessoas e aprender a enxergar o quão valioso é o ser humano. Muito disso a gente nota que se perde pelo caminho hoje em dia. As coisas estão tão corridas que a gente não consegue nem sequer olhar para alguém num ônibus. e dar um sorriso ou ceder o lugar para essa pessoa. A gente não consegue nem fazer isso muitas vezes pela correria do dia a dia. Então, esses momentos que a gente para para poder também partilhar essas histórias é importantíssimo, não é mesmo? É bonito demais poder partilhar tudo isso. E eu tenho certeza que vocês também param nesses momentos. em alguma hora na casa de vocês duas. Aí vocês param e pensam, nossa, olha, eu não sabia que eu era capaz de poder fazer tudo isso, de poder me doar dessa forma, não é mesmo, Ana? Às vezes com atitudes muito simples, né? Lá na ONG nós arrecadamos tampinhas plásticas e anéis, lacres de latinha, né? O ano inteiro. E no final do ano, com o dinheiro que a gente arrecada da venda desses materiais recicláveis, nós compramos cadeira de rodas e doamos para a Santa Casa. E o ano passado nós conseguimos cinco cadeiras de rodas e mais de 1.500 fraldas, porque a UTI, né, consome fralda adulto em grande quantidade. A Santa Casa tem os recursos limitados, né? Mesmo que alguém tenha o plano de saúde, se você tiver um acidente, o SAMU vai te levar para a Santa Casa. Então é um local que qualquer um pode ir e que, com uma atitude tão pequena, que são latinhas, né? Que são lacres, né? As tampinhas de garrafa pet que iriam para o lixo, né? Que teria um outro problema que seria o ambiental, né? Nós recolhemos essa quantidade de material que iria virar lixo ou descarte inadequado e transformamos em algo útil, né? Não resolvemos o problema da Santa Casa, que ela consome quase 40 cadeiras de rodas por ano. Mas fizemos a nossa parte com uma ação pequena, né? Que aos olhos parece só uma tampinha. Verdade. Assim você recicla, não só ajudando o meio ambiente, mas recicla vidas também, não é mesmo? Recicla vidas. Bom, estamos falando sobre voluntariado e é claro que o Santuário Nacional também tem muitos voluntários. E a gente vai mostrar para vocês agora. Todo ser humano é incentivado a praticar o voluntariado em diferentes fases da vida. E como é importante ter quem doe um pouco de tempo para ajudar o outro. No Santuário Nacional, são muitos os envolvidos voluntariamente no trabalho pastoral e de acolhida. Sempre durante a festa da padroeira, é um período em que o número de voluntários se amplia. As pessoas querem ajudar, vindo de boa vontade para se colocar a serviço do outro e auxiliar na realização da festa. Que é um momento tão especial para todos os brasileiros. E é durante a festa da padroeira que é montada a Tenda dos Peregrinos. Espaço dedicado a acolher os devotos que vêm a pé ou de bicicleta à casa da mãe. Participam voluntariamente no espaço profissionais e estudantes das áreas de massoterapia, enfermagem, fisioterapia e medicina. Além deles, todos os que desejam podem auxiliar realizando a acolhida dos peregrinos. Além dos voluntários que atuam apenas durante o mês de outubro, cerca de mil pessoas auxiliam habitualmente nos trabalhos pastorais. Este grande grupo se organiza por valores que o dinheiro não pode pagar. Não podemos esquecer o potencial transformador que essas atitudes representam para o crescimento interior de cada indivíduo. Empatia, compaixão, solidariedade. Seja em defesa de uma causa, de uma instituição ou de pessoas em situação de risco, O trabalho voluntário tem um papel ativo na transformação de qualquer sociedade. Assumir o voluntariado é assumir, sobretudo, um compromisso com o outro. Deus abençoe todos esses voluntários e vamos agora para a bênção dos alimentos. Agradecer a Deus o sim, a generosidade, a grandiosidade de almas que é encontrar no outro pedacinho que sobra da gente. E acendendo essa vela do advento, queremos que a esperança de dias melhores, de um mundo melhor, a começar de nós, essa linda manjedoura possa acontecer dentro de cada um. Que esta chama que está trazendo o meu Jesus, para nascer dentro de nós, possa ser de dias melhores. Na humanidade, na sociedade, nas ONGs, no voluntariado e dentro de nós também. E nesse Pai Nosso, que esse alimento seja sagrado, lembrando daqueles que precisam de carinho, de amor, possa também nutrir o nosso grande trabalho em fazer um mundo diferente. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, chegou o momento da gente aproveitar um pouquinho aqui desse alimento tão preparado, com tanto carinho, não é mesmo? Com tanto amor, tanta dedicação. Queria agradecer, viu, a presença de vocês aqui. É uma presença inspiradora na nossa vida pra gente poder, é claro, também mover, nos mover, pra chegar mais perto do próximo. Obrigada, viu, Sibeli? Muito obrigada. Agradeço a todos. Obrigada, Sibeli, pelo carinho. Obrigada também, Ana. Obrigada a vocês pelo convite. Gostaria de deixar o Instagram da FaiSol, que é a FaiSol Oficial, pra quem quiser acompanhar os nossos projetos e quiser fazer parte, ser voluntário, somos portas abertas. Muito obrigada. Nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês e, é claro, agradecemos a presença de quem tá do outro lado da telinha, né, Padre Evandro? Obrigado aí pela sua presença. Aqui também, assistindo hoje, tem muitos voluntários e voluntárias. Vamos fazer um mundo melhor, sim, a começar da gente. Sem dúvida nenhuma. Bom, nós estamos ficando por aqui. Boa tarde pra vocês aí. É claro, domingo que vem a gente tá de volta, né, Padre Evandro? Domingo que vem, às 13 horas. Muito obrigado. Tchau. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Tchau. Tchau. Natal das crianças, Natal da noite de luz, 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 Natal da noite de luz Obrigado.